Um surfista de 32 anos está internado em estado grave após ser atacado por um tubarão na praia Delchifre, em Olinda, por volta das 16 horas e 30 minutos, nessa segunda-feira, 20 de fevereiro. Socorrido por moradores, ele foi levado por uma equipe do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, ao Hospital da Restauração, no Recife. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o surfista sendo socorrido por banhistas que estavam no local no momento do ataque. Nas imagens é possível ver que ele sofreu ferimentos graves na coxa e na panturrilha esquerda. A equipe do SAMU conseguiu estancar o sangramento antes mesmo do surfista chegar à unidade. A vítima foi encaminhada para o bloco cirúrgico do hospital, informou a Secretaria de Saúde. A vítima foi identificada como André Stuart Luiz Comis da Silva. Ele é montador de andimes. André Luiz seguiu para o Hospital da Restauração, o HR, no Derby, na área central da capital. Ele estava consciente e conseguia falar quando chegou ao hospital, de acordo com funcionários da recepção da unidade. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada às 16h30 para resgatar um homem que teria sofrido um ataque de tubarão na Praia dos Milagres. O Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões, SEBIT, informou por meio de nota que está investigando o incidente envolvendo um homem de 32 anos e um animal marinho. A vítima atingida na perna esquerda estava em um local com proibição para a prática de surf desde 1999, acrescentou o comunicado. O último caso de mordida de tubarão registrado em Pernambuco foi em Fernando de Noronha, de um turista de Rondônia que se feriu no pé. Poucos meses antes, uma menina de 8 anos também foi atacada na ilha e teve a perna amputada. Em 2021, duas pessoas foram mordidas por tubarão em Jaboatão dos Guararapes. Uma morreu e outra ficou ferida. A área da igrejinha ficou interditada. Desde 1992, quando se registrou o primeiro caso em Pernambuco, houve 74 ocorrências relacionadas com ataques de tubarões no estado, sendo 64 no continente e outras 10 em Fernando de Noronha. O médico Renato Souto disse que é possível afirmar que André Luiz sofreu uma mordida de tubarão a partir das características das lesões.